Como é que é? Era você em outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Apreche um lado por você Quando ele te refate Aú! Late coração cachorro, late coração Aú! Late coração cachorro, late coração Aú! Late coração cachorro, solta aquele urbão Como é que é? Banda! Que me! Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pra um lado Era você em outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te refate Aú! Late coração cachorro, late coração Aú! Late coração cachorro, late coração Aú! Late coração cachorro, solta aquele urbão Aú! Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, solta aquele amor Vem amores a vida que não são pra vida Nesse caso eu e você, somos a prova viva Tem começo que é o fim, nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue, eu foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Vem amores a vida que não são pra vida Nesse caso eu e você, somos a prova viva Tem começo que é o fim, nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te comover com o meu sofrimento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue, eu foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Todo mundo, todo mundo, todo mundo Vem todo mundo, todo mundo, todo mundo Vem todo mundo, todo mundo, todo mundo Vem todo mundo, meu jovem e seu Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse, eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Como é que é? Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Como é que é? Banda Ele Triste estou Você foi Eu fiquei Vai voltar Eu não sei Eu só sei Que quando você posta a ponta do meu dedo Coça pra mandar um oi Oi? Mandei Mas um oi de lá não veio Mesmo com você online Só queria dividir no meio Com você essa saudade Mas um oi de lá não veio Mas um oi de lá não veio Mesmo com você online Só queria dividir no meio Com você essa saudade Eu não dou conta de te ver feliz em mim Mas não dou conta de te bloquear Como é que é? Como é que é? Como é que é? Banda Mas um oi de lá não veio Mas um oi de lá não veio Mesmo com você online Só queria dividir no meio Com você essa saudade Mais um oi de lá não veio Mesmo com você online Só queria dividir no meio Com você essa saudade Eu não dou conta de te ver feliz em mim Mas não dou conta de te bloquear Como é que é? Banda Kenny Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira? Oh, baby Mas com disfarça Se morde de amor Rolando na cama Chama meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Chama de ser adeus Já não é mais A grande surpresa Viver assim É se morder de amor Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Chama de ser adeus Já não é mais A grande surpresa Viver assim É se morder de amor Ainda sinto sua voz Sussurrando em mim Ainda sinto seu cheiro ao dormir Comprei Comprei flores e vinho Só falta você Por que não volta pra mim Me diz Não quero mais Foi ruim pra mim Eu sofri por ti Eu quero é mais E em multimarcas A top da vila sorriso Os melhores looks do varejo Tô atacado A felicidade aqui voltou pra mim Nem tente me iludir outra vez Não quero mais Ainda sinto sua voz Sussurrando em mim Ainda sinto seu cheiro ao dormir Ainda sinto seu cheiro ao dormir Comprei flores e vinho Só falta você Por que não volta pra mim Quem me diz Não quero mais Foi ruim pra mim Eu sofri por ti Eu quero é mais E em multimarcas A top da vila sorriso Os melhores looks do varejo Tô atacado A felicidade aqui voltou pra mim Nem tente me iludir outra vez Não quero mais Como é que é? Banda GAME Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Se enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Suas palavras Suas palavras não me cortam Deus me fez Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Desse poço Que eu saí Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa Aqui doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair O mundo é desse poço Que eu saí O nosso sonho nasce e você vai gostar O terceiro tá rolando E não pode parar Festa na roça é assim Segura o meu amor Que você rola pra mim Você dança-se comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Pra roler Só eu e você Vai dança-se pra mim Você joga no passinho Vamos juntos Já pegar O terceiro vai bombar Vai dança-se pra mim Você joga no passinho Vamos juntos Já pegar O terceiro vai bombar O nosso sonho nasce e você vai gostar O terceiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura o meu amor Que você rola pra mim Você dança-se comigo Vem de ladinho Vem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Pra roler Só eu e você Vai dança-se pra mim Você joga no passinho Vamos juntos Já pegar O terceiro vai bombar Vai dança-se pra mim Você joga no passinho Vamos juntos Já pegar O terceiro vai bombar Eu agradeço ao Senhor de todo meu coração Tu ouviu o meu sofrimento Em cada oração Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheço Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te amo tanto E se o mundo te amarei Eu estaria aqui por ti Apeadeço aos céus Por esse anjo Eu atravesso ao céu Eu atravesso ao universo contigo Até o fim Eu agradeço ao Senhor de todo meu coração Tu ouviu o meu sofrimento Em cada oração Eu não sabia que os anjos desciam Eu não sabia que os anjos desciam Eu agradeço ao céu Eu agradeço aos céus Por esse anjo Eu atravesso ao universo contigo Até o fim Por isso é que eu te amo tanto Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te amarei Eu estaria aqui por ti Apeadeço aos céus Por esse anjo Eu atravesso ao universo contigo Até o fim Abandonada dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Um do lado a lado Porta-retratos e quadros Todos quebrados É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tocar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tocar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela E me faltou E me faltar Abandonado Dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, um do lado a lado Portar retratos e quadros todos quebrados É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um chaminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar, me entregar Quero tanto ser o amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi sina de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi sina de amor Foi sina de amor Oh, oh Banda Caveira na Pelotinha Como é que é? Banda Kemi Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um chaminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar, me entregar Quero tanto ser o amor Quando eu vi foi love Me entregar, me entregar, me entregar Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Foi sina de amor Foi sina de amor Oh, oh Oh, oh Como é que é? Banda Kemi Olha, tá? Pois se prepara que hoje Hoje é noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber Vai chorar, vai chorar, vai ligar Você vai beber Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Como é que é? Banda Kemi Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você fala, só fala, mas no fundo Isso tudo é sufoco de pára Dá pra ver que você não consegue me esquecer Você corre, você foge, mas sempre acaba assim Ligando pra mim No fim da noite você me procura Bateu saudade e ninguém te segura Lá vi você correndo pro meu beijo Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Te dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta, aqui não tem jeito Tô sempre pronto pra matar o teu desejo Você fala, só fala, mas no fundo Isso tudo é sufoco de pára Dá pra ver que você não consegue me esquecer Você corre, você foge, mas sempre acaba assim Ligando pra mim Ligando pra mim No fim da noite você me procura Bateu saudade e ninguém te segura Lá vi você correndo pro meu beijo Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Te dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta, aqui não tem jeito Tô sempre pronto pra matar o teu desejo E não estava combinado E nem planejado Tô sempre pronto pra matar o teu desejo Mas eu não consegui evitar Eu sei que é muito cedo E que dá um medo Mas eu não consigo disfarçar E que meu coração acelerado E que meu coração acelerado chama pelo teu nome E que eu estou desesperado pra te ter pra mim Encontrei no teu olhar Um lugar 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 O sol não brilhar Mas hoje é tempo pra gritar que te amo É só pra iluminar o nosso amor E chuva pra molhar o nosso beijo O nosso beijo Mas hoje é tempo pra gritar que te amo É só pra iluminar o nosso amor E chuva pra molhar o nosso beijo Nosso beijo Onde amanhã a chuva não cair Onde amanhã o sol não brilhar Mas hoje é tempo pra gritar que te amo É só pra iluminar o nosso amor E chuva pra molhar o nosso beijo O nosso beijo Mas hoje é tempo pra gritar que te amo É só pra iluminar o nosso amor E chuva pra molhar o nosso beijo O nosso beijo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Não tem platéia, não tem bebida Você correu da meta, cadê? Eu sou com um beijo, eu dou o troco Você sabe que eu sou com um beijo Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como ser duas focas, ciscas Procurando o corte São dois coraços Disputando o que é o mais forte Você com raiva, meta, cadê? Eu sou com um beijo, eu dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como ser duas focas, ciscas Procurando o corte São dois coraços Disputando o que é o mais forte Como é que é? Banda Que me Primeiramente guarde suas armas Já me mexeu que é tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tô esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem poteia, não tem bebida Oh, 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 oh A gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas focas se escasse procurando o corte São dois corações disputando o que é o mais forte Você com raiva, me atacando e eu só com um beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas focas se escasse procurando o corte São dois corações disputando o que é o mais forte Eu não tô te segurando Que aí vai Você me ama e eu te amo Mas se quer sair da minha vida sai Sorria Olha a sua liberdade aí Sorria Enquanto ainda consegue sorrir, por quê? Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai chorar por mim Quando beijar outra boca e não quiser tirar a roupa Não dá outra, você vai chorar por mim Vai piorar, desidratar Se me ver por aí na vida louca Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai chorar por mim Como é que é? Banda QM Banda G7 Olha como você tá mudada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Bebe como se não houvesse amanhã Pra disfarçar o álcool chupa bala de hortelã Quais amigas fica louca, sente falta da minha boca Você fala que não, mas me ama e você sabe Vê se não confunde o meu amor Que se a brisa passa e a vete bate E se ela bate Eu sorria Enquanto ainda consegue sorrir, porque Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai chorar por mim Quando beijar outra boca e não quiser tirar a roupa Não dá outra, você vai chorar por mim Vai piorar, desidratar Se me vê por aí na vida louca Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai chorar Ah, chora por mim Ah, chora por mim Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai chorar por mim Quando beijar outra boca e não quiser tirar a roupa Não dá outra, você vai chorar por mim Vai piorar, desidratar Se me vê por aí na vida louca Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai chorar por mim Como é que é? Banda! QM! Eu tô aqui Pegando cada eu te amo O que você falou Juntando pôs pra sempre que você gastou Um saco de lixo Pra juntar lá fora e pra me levar Eu já gastei meio e cinco frascos de boa Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre doida na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre doida na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Eu já gastei meio e cinco frascos de boa Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre doida na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre doida na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre doida na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovem na minha bochecha Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero trabalhar Só me escovo e deixo terminar Saudade Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Meu coração ainda é teu Me sinto ainda não perceber Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem comigo voltar pra você Vem comigo voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixe eu terminar Saudade, temor, sou eu Meu coração ainda é, me sinto ainda não perceber Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afasta-te de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Oh, 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 oh!.. Antes que eu me ofaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei e nem vou prestar Coração que nasce torto, nunca vai se apaixonar Afasta-te de mim pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho um bar de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho um bar de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afasta de mim Como é que é? Banda! Kene! Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando eu segurei sua mão Você soltou a minha e ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor em uma instante Eu tive que desaprender A gosto é tanto de você Por que se faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chorar Não fingir que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Eu sei que chorar Não fingir que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou E eu não sinto raiva Não sinto nada além do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei E eu não sinto raiva Não sinto nada além do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender A gozar tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Eu sei que chora Não fingir que não viver toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Eu tive que desaprender A gozar tanto de você Por que cê faz assim? Por que cê faz assim? Olha, amor É tão difícil descrever Tô sentindo a sua falta E pra que cê faz assim? Pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Olha, amor Nem sei como te explicar Sessenta dias Se você não dar Olha, amor É tão difícil descrever Olha, amor É tão difícil descrever Tô sentindo a sua falta E pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Como é que é? Para não falar que solteiro você tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo Se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Quando correr Vai dar de cara com o passado Vai doer Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Oh, 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 oh Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar Eu no seu lugar Eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, 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 oh Daqui a pouco sai cabeça e esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E hoje eu vou ter de superado o amor Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Quando correr Vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Oh, 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 oh Daqui a pouco sai cabeça e esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E hoje eu vou ter de superado o amor Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viver o tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pela família Cada um Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza São toquinhos em minha saia Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o preço Dessa história me abraçava E não me apedrejava É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pela família Não estava nos planos Sem vergonha pela família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza São toquinhos em minha saia Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o preço Dessa história me abraçava E não me apedrejava Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa E não me apedrejava Trocar o meu beijo Eu de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando a sua boca Falar que te odeio Tirando a sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando a sua boca Falar que te odeio Tirando a sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Como é que é Vai achando de boa Trocar o meu beijo Eu de outra pessoa Quando a saudade bater Se vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando a sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando a sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Por segundo Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Como é que é? Banda Kene Quero mais A emoção a flor da pele Eu fui brinquedo pra você Diz que bateu a saudade Fica mandando mensagem Me olhando visto Pela última vez Eu fui brinquedo pra você Diz que bateu a saudade Fica mandando mensagem Me olhando visto Pela última vez Agora vai chamar com essa solidão Não pensa na gente, brincou, foi vacilão Agora bebe e chora Fique inventando história Pode falar de mim Que eu não tô nem aí Você já tá cancelado Contato bloqueado Não adianta recado Você já tá cancelado Contato bloqueado Não adianta recado Eu fui brinquedo pra você Diz que bateu a saudade Fica mandando mensagem E olhando visto E olhando visto Pela última vez Eu fui brinquedo pra você Diz que bateu a saudade Fica mandando mensagem E olhando visto Pela última vez Agora vai chamar com essa solidão Agora vai chamar com essa solidão Não pensa na gente, brincou, foi vacilão Agora bebe e chora Fica inventando história Pode falar de mim Pode falar de mim Que eu não tô nem aí Você já tá cancelado Você já tá cancelado Contato bloqueado Não adianta recado Você já tá cancelado Contato bloqueado Contato bloqueado Não adianta recado Não adianta recado Não adianta recado Contato Right Adianta recado Contato bloqueado Contato bloqueado Não adianta recado Contato runners